Programa Paulo Navarro. Oferecimento Lafayette Construções Modulares. 50 anos de inovação. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. Pronto para o mundo. Aeroporto Internacional de Belo Horizonte. E por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa, tem economia da energia solar, tem tudo online, da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Comprar certa MRV. Não tem lugar melhor no mundo para você. Oi, por favor. Qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham, aham. O valor é sensacional, mas não vacila não. Faça o preço especial. Vai pagar com cartão? Vou pagar com BMG. Ah, conta bacana. Sem sentir com ela, você guarda uma grana. Olha só essa parada, essa que eu vou dizer. Essa conta foi criada para mais dinheiro você ter. É a conta positiva que só tem no BMG. Essa conta é positiva para você e para mim. Acesse aí o site. É simples assim. Baixe o app. BMG é para mim. Olá, olá você, meu telespectador. Não é à toa que a gente tem um lema. A gente que faz e acontece e passa por aqui. Hoje não será diferente. Eu sou de uma geração de pessoas literalmente brilhantes. Não estou menosprezando a atual, não. Mesmo porque a sabciência, a expertise é outra. Bem, estou falando, estou dando uma doce invasão na casa do pintor, do designer, do homem, do mundo. Uma pessoa muito criativa está ali, olha. Estou fazendo uma invasão. Tales Pereira que faz e acontece. E eu vou pedir aqui, faltou o óculos aqui, um detalhezinho na nossa coluna. No ano do tempo ele foi entrevistado também e a abertura foi feita pelo Walter Navarro, que ele lembrava um outro Tales, né? O mais famoso dos Tales, o mineiro, foi o mineiro, não. O Mileto. O Mileto Tales, né? Foi o primeiro filósofo ocidental. Um sete sábios da Grécia Antiga. Tales Pereira é outro mestre que hoje eu vou conversar com ele. A partir da casa dele, tem um visual bacana aqui. O Felipe vai mostrar aqui exatamente disso. Agora a técnica dele, a história dele, o que ele fez, o que ele faz até hoje. Você vai conferir a partir de agora na... Doce invasão? Permissão? Permitindo? Então começa aqui, Felipe, mostrando um pouquinho dessa casa aqui, dessa cobertura aqui, que é muito bacana. Eu vou subir daqui a pouco lá para mostrar a vocês a vista que ele tem aqui. É exatamente a vista que ele tem um detalhe. No meu tempo chamava hiperrealismo. Não sei se fiquei defasado. Fiquei defasado? Existe isso? Não existe, não existe não. Não existe, não existe. Já, 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 já. Existe, existe, existe. O microfone aqui. Existe? Os limites já ficaram. Eu já não sei, mas hoje eu recebi uma pintura que eu jurava que era foda. Então não tem mais gente saber. Não sei se você pegou aí, mas você vai pegar no ateliê dele, que é lá embaixo que eu vou descer. Rapidinho para mostrar para vocês o talento dele. Não sei se você pegou aí. Não sei se você pegou aí. Bem, gente, aqui no ateliê tem catálico, grande figura. Vocês viram ali a abertura, se o Felipe der um zoom ali de novo, olha ali. É um Doc Marte antigo que eu guardei também. Doc Marte. Bem, você que está aí do outro lado, da poltrona, tinha um convite para te falar, mas é da poltrona. Diria que eu zaguei uma fotografia, mas na verdade isso é uma pintura. Acrílica sobre tela. Acrílica do Tales Pereira. Acrílica, tela e madeira. Tales, um pouquinho da sua história aqui no seu ateliê. Gente, é a cara de um artista, viu? É uma bagunça generalizada. Paulinho, é uma vergonha. Isso faz parte do bem artista. Porque eu já te conheço há muito tempo. Eu teria vergonha de mostrar isso aqui, cara. Não, vamos mostrar aqui. O Felipe vai mostrar aqui. Eu cheguei a dar aula de planejamento na escola de design, cara. É a maior contradição que existe. Minha mãe ria de mim. Eu falava, Tales, você vai dar aula de planejamento. Desconstrução para a Criação. Ah, eu gostei. Essa desculpa eu vou adotar. Foi boa. E você, de designer, me contaram que você era artista na infância. É, eu era artista na infância. E virou designer. Depois. E depois voltou a ser artista. Vamos começar por aí, então? É vero. É vero. Vira angústia, né? Se você tem um negócio que já vem da infância, se você não desenvolve, não vai adiante com aquilo, aquilo vai ficando guardado, aquilo vai dando um aperto. E chegou uma hora que eu estava dando aula na Fuma, na época chamava Fuma, agora é Weng, né? E aí eu comecei a namorar uma menina lá, eu casamos, mudei para Búzios. Aí quando você muda para Búzios, você vai fazer design. Os clientes aqui, a gente fechou o escritório e passei a pintar. Isso foi em 83. Mas você deu um pulão. É, aí foi ótimo. Aí passei a pintar, cara. Você é carioca? Sou carioca. Veio para Béozonte com a família? Para Béozonte com a família. Por quê? Porque meu pai veio trabalhar, meu pai foi diretor da Líder. Líder na aviação. É, aí a gente veio morar aqui. Moramos aqui um tempo e ele foi embora para o Rio de novo, a família voltou e eu fiquei porque eu casei logo. Casei muito cedo, como se usava antigamente. Teve dois filhos na época, não é isso? Não, eu tive um, um com cada mãe, assim, uma coisa natural, não é, Paulo? Natural. Segura. É, nada... Bem, e aí você começou, fez design aqui. Não, fiz design aqui, trabalhei um tempo. Você não tem dúvida entre arquitetura ou conhecimento? É, fiquei, fiquei. Eu ia fazer arquitetura, mas eu já era colecionador de imagens. Eu, desde criança, colecionava selo, caixa de fósforo, maço de cigarro. Então, na minha vida, eu andava olhando bueiro no Rio, cara. Pegava a praia todo dia, mas eu voltava olhando os bueiros para achar a coisa. Então, eu tive muita influência do design gráfico de antigamente. E aquilo era uma loucura, uma paixão minha. Quando eu soube que existia um curso de comunicação visual que estava começando aqui, na época, aí eu, pá! Tá. Era uma... Contextualizando, eu sou testemunha, nós somos quase contemporâneos de idade, era uma geração que, numa pauta na entrevista por tempo, com a nossa coluna, inclusive, você diria, era uma geração brilhante, que aflorou ali talentos em diversas áreas, sobretudo na arquitetura, que você teve uma empatia e uma ligação, mas moda, decoração, dança, músico, corpo, o clube da esquina, tudo, tudo, Belo Horizonte fervia, a gente viu uma cidade que já não existe mais, Paulinho, em termos de dinâmica, de produção cultural, intelectual, tudo. É, isso aqui era um... Tanto que eu, quando mudei para cá, eu fui triste, falando, vou morar em Belo Horizonte. Pô, cheguei aqui, eu tomei um susto, porque as pessoas, as mentes eram brilhantes. Então, o meu agradecimento que eu tenho das pessoas, sabe, da formação que apareceu aqui é... Tanto é que você foi músico dia a dia. Morei no Rio muitos anos depois também e depois voltei para cá para casar com a Risa. Com a Risa, para casar, eu tenho um filho. Tenho, eu tenho um filho de 19... E a Risa também hoje? Músico. 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 Bacana. Um sujeito todo. Tá, e a Risa é... A Risa é psicanalista e advogada também. Começou a namorar cedo, eu lembro. É, menino. Ela era uma vinha, eu já era velho. Eu já sou velho desde... Agora, vem cá, vamos voltar aqui. Mas aí você começou, como é que você começou a vender o seu trabalho? Já quando você estava no Rio, em Búzio, você já tinha um network de vender para alguém. Tem até um galerista famoso, quem que era ele? Não, não, eu... Mais tarde é que eu trabalhei com o Tomascon, com o Tomascon, muitos anos. Mas eu comecei assim, meio mostrando o trabalho ou outro. O Sig Bergamim viu o meu primeiro quadro da época, já pós-design. Ele viu, já mostrou para a Márcia Pinheiro, que era uma estilista do Rio, também ligada à moda. Comprou, daí a pouco ele já... Um outro colecionador de São Paulo comprou. Daí a pouco estava na Vogue. E aí tinha os amigos de Belo Horizonte, os meus clientes de design, já estavam também... Eu falava, o que esse cara está fazendo? Aí comecei a vender para os amigos aqui. Sempre foi meio assim, Paulinho. E depois, mais tarde, anos depois, com o Tomascon que eu fiquei 10 anos. Aí já teve feiras e... Mas era também o apoio das galerias. É, das galerias, lógico, lógico. Esse processo... Mas no início foi sempre pouco... Digamos, o designer era péssimo como planejador. Então eu não planejei nada. Tudo que foi acontecendo foi meio... O amigo vendia para o amigo, aí o amigo do amigo via. Então eu nunca tive uma... Nunca me promovi muito. Nunca fiz parte de nenhuma turma, porque no Rio eu era mineiro. Em São Paulo eu era carioca e mineiro. Eles não sabiam direito. E aqui eu era carioca. Então, sabe o cara que não é de lugar nenhum? Então eu fiquei meio deslocado. Assim, eu não faço parte do grupo dos artistas mineiros que... Mas as montanhas... Ah, eu me sinto é daqui. Esse ateliê tem quantos anos que você está aqui? Só aqui são 18 anos desse ateliê, porque eu moro aqui do lado. O apartamento que a gente... Mas as montanhas, essa conspiração, essa inconfidência, ela favorece exatamente... Favorece a interiorização. Esse lado criativo. Claro, claro. Você trabalhar no Rio é muito difícil, porque você acostuma a ir à praia. Daí a pouco você fala, vamos tomar um banho de cachoeira ali. Vai ter um show não sei de quem de noite. Não, aqui dá para você concentrar. Eu fico aqui sozinho, trabalho muito de madrugada. Então, pô, a diferença do silêncio e do tipo de vida de Belo Horizonte facilita... Para mim é fundamental. Eu ter isso aqui como lugar reservado para o trabalho. Eu chamava o seu trabalho naquela época de hiperrealismo. Como é que você definia? Não é, não é porque eu passei por muitas fases, Paulinho. Eu não... É o seguinte, a pintura... Tem nome? Não, não tem nome. Cabe no rótulo? Não cabe. Eu acho que é difícil. Eu tenho épocas geométricas. Tem hora que eu gosto de pintar paisagem. Tem hora que eu faço isso aqui que parece... É, isso aqui é um pouco hiperrealismo. Mas aí eu faço umas coisas geométricas. Eu brinco com muita coisa. Eu não fico preso a nada. Porque até tem um troço muito confortável de você não ser um grande nome. Porque todas as vezes, se você adquire um nome, você tem um rótulo no seu trabalho. Aí você é obrigado a fazer dentro daquilo ali. Não há como, digamos, uma Beatriz Milhazes, que ela faz aquela... Se ela fizer outro tipo de coisa agora, ah, mas esse não parece Beatriz Milhazes. Então tem... O mercado gosta de uma cara. Do trabalho ter uma cara, assim. O meu tem, para quem conhece, vai descobrir a cara por trás do trabalho. Mas não é nítido. Numa hora eu faço uma coisa... E eu gosto de pintar. Então, eu tô nele. No seu acervo, a gente tem imagens aí também, independente de mostrar alguma coisa. O Felipe, você tem uma sensação de quantas obras e onde elas estão? Puts, não sei. Não sei. Tem muita coisa em São Paulo. Porque foi um lugar... Aqui também, aqui em São Paulo, o Rio, um pouco também. Tem coisa em Nova Iorque, tem coisa na Itália. Tem trabalho espalhado. Agora, eu, se for pensar... Mas quando você tem, 100 trabalhos? Não, muito mais. Aí, ao longo de... Desde 83, 84, 85, eu devo ter uns 400, 500 quadros espalhados. Vou virar, que você consegue virar a câmera aqui um pouquinho aqui? A confusão dele, depois nós vamos dar um... É... Ali, ó. A parte que eu... Tá mostrando ali mais ou menos? Tá. Tô vendo ali um outro quadro... Ali é uma vergonha. Dá pra mostrar no chão ali, viu? Dá um zoom ali? Olha que cor de louco. Eu tô vendo ali, tem tintas, são tintas acrílicas. Um quadro desse. A gente acabou de ver aqui, como é que chama o sapatão aqui do lado? Esse Doc Marti. Tá. Pode ficar pra cá. Vamos mostrar um pouquinho ali, depois eu vou ir atrás de ver. Mas olha pra cá. Paulinho, você me envergonha. Olha aqui. Não, me envergonha não. Aqui. Quanto tempo você... Você falou... Eu faço... Não, eu faço... Um quadro como esse do sapato aqui. Quanto tempo você demora? Um mês e pouco. Um mês. Eu faço uma média de seis, oito por ano. Oito por ano. Nunca passa disso. Dá pra viver? Você não ficou rico, não? Não, não, não. Não, pelo contrário. Eu vendi meu apartamento do Rio pra bancar minha pintura. Uma boa, sim. Por quê? Fico feliz da vida. Não. Não paga. Não, eu... Dizia o seu amigo Paulo Lenda que o artista, além de criar, ele tem que se embalar e se vender. Você concorda ou é conversa com o cara? Infelizmente, parece que é. É? Mas hoje as galerias já fazem esse trabalho bem. Digamos, o Thomas Kohn fez um pouco isso em São Paulo, então ele vendeu assim pra um tipo de cliente muito interessante. Então eu tenho assim, dono da Clabin, tem quadro meu, presidente, dono de agência. Tem um pessoal bacana. Mas que eu chego a não conhecer, eu não conheço pessoalmente. Mas você não trabalha digitalmente, não faz marketing? Não, não. Eu tenho um Instagram, que eu posso até falar Thales Faria Pereira do Instagram. Quem quiser olhar, tá lá o Instagram. Eu tenho um pessoal aqui. É. Agora você, a galerista, o galerista, entre aspas, hoje ele depende da decoradora, da arquitetura. Muito mais, eu acho. E você acha que o custo é o... Não, é natural. É natural. É natural. É natural. Porque o galerista tem um custo muito alto também pra manter aquele esquema ali. Então, antigamente, os galeristas compravam os trabalhos e mantinham o acervo, iam vendendo. E hoje em dia ninguém mais faz isso, porque não tem. A economia mudou de uma maneira tal que o galerista mal consegue viver. O que houve de galeria fechada aí, o comércio todo, né, Paulinho? Houve uma decadência financeira aí no mundo. Daqui a pouco volta. Vamos ver. Isso aí não é... Mas o galerista, o decorador e o arquiteto, eles influenciam porque ele está em contato com o cliente e tem muito o tal do dinheiro novo. E o dinheiro novo fica inseguro. Então, eles precisam da orientação do decorador e aí o decorador procura o galerista. O galerista entra nessa história também mostrando, olha, eu tenho isso aqui, o que vai encaixar. Então, é natural esse processo. A gente depende também do galerista. Eu dependo menos por causa do meu tamanho de produção, que é muito pequena. Então, mas eu tenho... De vez em quando a Lemos de Sá, eu trabalho com ela também. Filósofo das tintas, Walter Navarro. Isso é uma injustiça. Quem dera, quem dera. Quem é o Tales? Tales de Mileto. Tales de Mileto é porque ele é considerado o primeiro filósofo da Grécia. Mas eu estou falando com você agora. Aí eu sou um pensador aqui, secreto. Não tem nada para... Mal dou conta da minha cabeça, olhe lá. A filosofia que você sintetiza dentro dessa encarnação, dentro dessa vivência, dentro dessa retratação, a sua autorretratação em um minuto. Ô, Paulinho, é uma maravilha você viver da arte. Porque, querendo ou não, se sustenta ou não, se dá dinheiro ou não, cara, o dia a dia é prazeroso. É um negócio assim que eu não consigo ficar sem. Eu espero ficar velhinho pintando. E a sua espiritualidade passa por aí? Não, mas a espiritualidade, acho até que é um pouco mais. Ela independe um pouco disso. Qualquer pessoa que tenha percepção mais sutil... Eu estou vendo uma imagem... Não, um pouco. Eu sou um pouco de tudo. A nossa formação... Zen é essa? Zen bundista? Zen budista? Zen tudo. Zen tudo, é. Nós somos a mesma formação. Nós pegamos a difusão do conhecimento oriental. Então, a gente foi influenciado por Zen, pelo budismo, por mil coisas. Fraternidade branca, chamada Violeta. A gente pegou um pouco de tudo. Teosofia. Então, acho que essa formação, eu acredito muito no plano suprafísico. É lógico. Isso aí, pra mim, é até natural. Falando em transição, momento atual, termina nosso tempo aqui. O que mudou? O que você viu? O que você agregou em você e no seu trabalho em tempo de pandemia? Tempo de pandemia, pra mim, é um negócio... Eu penso... Em mim não mudou tanto. Porque como eu já trabalho, moro aqui do lado, então eu não tive grandes problemas de deslocamento, nem de produção pequena e tal. Eu notei que deu uma diminuída grande, assim, dos telefonemas. Ah, eles querem um negócio. Isso tá parado. Isso aí tá meio quieto. Mas o que tá me preocupando muito é o futuro das pessoas que já viviam na pobreza. Porque o pessoal que já vivia na pobreza, eu não sei o que vai virar. Então, é muito... Não tem mais chão, né, cara? Tá sem chão. Eu fico vendo o que esse pessoal vai fazer. Sem chão. E o comércio fechado. E a gente também tá sem saber a extensão desse vírus. Provavelmente as vacinas vão funcionar. Vai precisar ter vacinação pra voltar a ter confiança na movimentação comercial do mundo. O mundo tem que voltar a funcionar. Mas é muito sério isso. Tá um negócio de muito... Sobre o futuro, acabando o nosso tempo. Nosso futuro. O que você diria aí pra quem tá começando, pra quem tá se enveredando pro caminho das artes, pra quem tá começando também a enveredar um novo horizonte dentro desse novo... Tanto no design como nas artes, você... É novo normal ou novo anormal? O que que é? Eu não vejo novo normal, não. Porque não tá muito normal. E nós não estamos vivendo uma época normal. Isso aí não é normal. Esse tipo de controle excessivo que tá começando a... Eu não sei se... Tá havendo um controle maior, até por causa das redes sociais. Então, essa exposição excessiva da gente... Acho que daqui a pouco a gente volta pra um plano mais subjetivo. Todo mundo vai poder viver sua vida melhor e tal. Agora, quanto ao... Pros artistas, cada um vai descobrir seu... Não há outro jeito. É você sozinho, testando, experimentando, errando. Não tendo medo de errar, né, Paulinho? Porque tem muito... Eu acho que o olhar excessivo em cima do trabalho da gente inibe a produção. Então, por exemplo, eu não tenho um grande nome. Mal tenho nome. Então, eu tenho uma comodidade de experimentar e de fazer bobagem que, pô, me deu condições de evoluir, inclusive. Agora, o pessoal que já quer começar e entrar e se encaixar dentro de alguma tendência é muito perigoso, porque aí fica... Restrito. Fica restrito. Então, o artista tem que fazer o caminho... É muito solitário isso, essa parte. O designer tem que ser... Eu acho até que tem que abrir a cabeça, tem que viajar muito. Viajar é sempre bom, né, Paulinho? Pra gente ver o mundo. Obrigado por compartilhar essa viagem. Você tem sido o anjo da guarda. Várias vezes você já me ajudou. É, você já me ajudou várias vezes. Você já fez matérias pra mim várias vezes. Mas é pelo seu talento. É uma... Não, não é o meu talento. Você tem um coração, cara. Você é... Não, Paulinho. Isso tem que ser reconhecido. Todos os artistas já foram ajudados por você, cara. Gente, que faz e acontece. Esse cara faz também. É o cara. É o cara. Parabéns aí, cara. Não, não é o cara. Oi, por favor, qual o valor do vinil? Gabriel Pensador? Aham, aham, o valor é sensacional, mas não vacila não, faço preço especial, vai pagar com cartão? Vou pagar com BMG. Ah, conta bacana, sem sentir com ela, você guarda uma grana. Olha só essa parada, essa que eu vou dizer, essa conta foi criada para mais dinheiro você ter. É a conta positiva que só tem no BMG. Essa conta é positiva para você e para mim, acessa aí o site, é simples assim. Baixe o app, BMG é para mim. Comprar um MRV não tem erro, sabe por quê? Porque só ele tem a garantia de entrega da maior construtora do Brasil. Tem muito lazer, tem segurança e paisagismo, tem varanda e área privativa, tem economia da energia solar, tem tudo online, da escolha do seu AP até a assinatura do contrato. E esse mês ainda tem condições especiais para tudo isso ser seu. Compra certa MRV, não tem lugar melhor no mundo para você. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí Conectividade em casa é E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí